Se a gente desce pra comer, se é o velho de Goiás, pra perguntar nesse dia Se aquele dia eu vencei com meu parceiro, você pega seu pandeiro e vamos pra prevenir Quem mais é lindo, ele me fez o caminho, eu não achei difícil, eles são bonitos, eu já estou enriquecido Essa curia é a primeira vez, eu vou olhar como um trem rei, se é um mistério tão quente O Zé Martins é o nome que carrega, ele está em prazer, eu te conheço esse dia O Zé Martins, eu vou te apresentar, eu vou te explicar como é a viola tia O Zé Martins, ela é subadista, eu já estou na sua lista por causa de Marcelinho Essa pessoa que eu tenho consideração, a gente tem o Zé Martins, o Zé Martins, a pessoa que eu conheci Ele me chamou pra retirar nessa mulher, sem saber o que eu disse, eu já vou te garantir Falei Marcelinho, vou me contar com a essa, eu vou ajudar quem merece, eu estou contendo ele Naquele dia eu liguei pra meu parceiro, porque eu vencei com ele, o Zé Martins é meu primo Falei Marcelinho, vou te apresentar, eu vou te apresentar, eu vou te apresentar, eu vou te apresentar Porque eu quero derrotar o meu sucesso Eu quero derrotar o meu sucesso Um beijo e peito, um filho de Rafaelina 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 Música 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 Música